Olá, meus amores! Vamos recordar a letinha do C? Vamos lá? C maiúsculo e C minúsculo. Vamos lá? Vamos fazer com a tia Sandra no quadro? C maiúsculo e C minúsculo. Olha o movimento! Uma boquinha aberta, C maiúsculo e C minúsculo. Agora, vamos para a nossa folhinha da letrinha do C. Letrinha C. Copie a letrinha C nas figuras, nas palavrinhas. Caranguejo. Vocês vão copiar a letrinha C aqui na frente. Caneta. Copiar a letrinha C. Cachorro. Copiar a letrinha C. Colher. Copiar aqui a letrinha C. Coração. Copiar a letrinha C. Castelo. Copiar a letrinha C aqui. Curupira. Copiar a letrinha C. Cuca. Copiar a letrinha C. Cobra. Copiar a letrinha C. Todas essas palavrinhas aqui começam com a letrinha C. Vamos caprichar! Beijos! Eu sou a letrinha C, meu som é assim. Eu gosto de comer para poder crescer. Cede, cavalo, sede. Cachorro, aprenda comigo. Vamos todos cantar de novo. Eu sou a letrinha C, meu som é assim. Eu gosto de comer para poder crescer.